Olá para você que nos acompanha no Super Esportes no YouTube e nosso podcast Super Esportes Entrevista. Desta vez o nosso entrevistado é o empresário e engenheiro civil Aquiles Diniz, que vai falar sobre a sua pretensão de liderar um projeto para auxiliar nesse momento de redenção do Cruzeiro, auxiliar talvez com a expertise dele como empresário e nesse projeto de clube empresa que o Cruzeiro tem a pretensão de se envolver nos próximos meses. Para entrevistar o empresário Aquiles Diniz eu tenho comigo o repórter e setorista do Cruzeiro, Thiago Matar. Valeu Thiago, por mais uma entrevista. Olá Bruno, olá Aquiles, muito obrigado Aquiles por conceder esse espaço, enfim, e falar tudo que o torcedor do Cruzeiro quer saber. Aquiles, eu queria inicialmente que você, como você mesmo disse, prefere ser tratado por você, se apresentasse para o torcedor do Cruzeiro, você que é conselheiro do Cruzeiro desde 83, mas eu queria que você falasse do seu envolvimento com a vida política do Cruzeiro, se já trabalhou em alguma gestão, ainda que como um conselheiro ativo na participação do futebol ou de outros departamentos, e falar da sua trajetória profissional antes que a gente entrar de fato no tema que esse projeto de pretensão sua de outros empresários ia ajudar a atual gestão do Cruzeiro a erguer o clube novamente. Perfeitamente Bruno, perfeitamente Thiago, uma boa noite para vocês, é um prazer estar aqui tentando esclarecer uns pontos de vista que, na minha visão, pode ajudar o Cruzeiro a sair da situação que está. Eu sou conselheiro do Cruzeiro, conselheiro nato desde 1983, com muito orgulho, com muita honra. Trabalhei efetivamente com o senhor Felício Branche, inclusive fui eu que fiz a construção na toca 1 de todo aquele aparato que foi feito naquela época para receber a seleção brasileira, eu fui responsável pela construção da obra. Trabalhei efetivamente com Carmen de Furlete, aliás, fiz um projeto por Barro Preto, com o grande arquiteto Fernando Graça, que tivemos a infelicidade de perdê-lo essa semana, ele partiu para estar num mundo melhor. Fizemos um projeto extraordinário por Barro Preto naquela época. Logo depois, elegemos o Benito Massi, que eu tive a oportunidade de conhecer, de participar da Máfia Cinco Estrelas, que foi um projeto maravilhoso montado pelo Benito Massi, e conduzimos à presidência, no primeiro instante, o senhor Carmen de Furlete. Eu, empresarialmente, eu sou empresário há 60 anos, há 50 anos, trabalho desde menino de outurnamente, passei muitos anos na área agrícola, na área pecuária, por um certo tempo. A partir de 1980, eu montei uma empresa financeira, que veio a resultar, logo após, numa associação com o Banco Inter, o qual assumi em agosto de 99. Fiquei 20 anos no Banco, até o IPO do Banco em 2018, quando fez o IPO, depois de 19 anos de eu estar no Banco, 19, 20 anos, eu passei a administração para os meus sócios e quis descansar um pouco. Voltei para minha atividade antiga, que é uma atividade imobiliária, que é a Santa Rosa Empreendimentos, cuido de loteamentos em vários municípios de Minas Gerais, e estou aqui agora, graças a Deus, com a família criada, com a família maravilhosa, unida, e tentando, nesse momento, fazer alguma coisa pelo clube que tanta paixão, tanta alegria que ele deu. Então, o meu objetivo aqui, nessa minha empreitada, é tentar lutar para dar futuro ao Cruzeiro, de alguma forma. O Cruzeiro atual, eu não sei se eu já posso entrar nisso, acho que eu vou esperar um pouco a pergunta, em vez de entrar em tudo que eu tenho para dizer. Mas, empresarialmente, é isso. Sim. Eu acho que, inicialmente, a gente pode começar dizendo qual que é a sua real intenção em ajudar o Cruzeiro, assim. A gente sabe, você não passou por isso aí, enquanto você relatou sua vida política no Cruzeiro, que lá em 2017, antes do Wagner ser eleito presidente do Cruzeiro, seu nome era um nome que circulava como um possível candidato, muitas frentes do clube queriam que você fosse, e o Gilvan acabou optando pelo Wagner. Me corrija se eu estiver errado. E, nesse momento, qual que é a sua real intenção em ajudar o Cruzeiro, nesse momento tão difícil para o clube? Só um minutinho. Em 2017, eu me coloquei à disposição do Wagner, do Gilvan e do Zezé Terrela. Se eles quisessem unir o clube, sem oposição, por aclamação, eu assumiria o clube naquela época. Porque o clube, na dificuldade que existe hoje, na dificuldade que já existia em 2017, ele unido, já seria muito difícil. E quem não quis foi o Gilvan, Aquiles? Quem não quis foi os dois. Quiseram ver quem manda no Cruzeiro. E resolveram disputar a eleição, e deu no que deu. Eu não posso culpar nenhum deles, eu acho que cada um tem a sua convicção. O que eu posso dizer é o que eu me apresentei para os dois, dizendo o seguinte, olha, se vocês quiserem unir o clube, eu estou junto com vocês. Não foi possível, eu saí fora. E sua real intenção é ajudar o clube agora, Aquiles? Agora. O que eu tenho percebido é que está existindo um certo marasmo e tentativas infrutíferas de resolver o problema do Cruzeiro. O Serginho, Sérgio Rodrigues, o nosso presidente, tem feito das tripas o coração para tentar achar uma saída para a coisa. Mas que é muito difícil, se não for impossível. Porque você, com orçamento mínimo, bancar uma estrutura desse tamanho, você não vai conseguir fazer nada. Então, a minha teoria é o seguinte, a minha contribuição é fazer crer ao Sérgio e sua diretoria que a nossa saída é o clube empresa. São dois cruzeiros que nós estamos tratando. O de hoje, que eu acho que não tem saída, não, na minha opinião, não tem para onde ir. Ou começamos a preocupar com o clube do futuro, o cruzeiro do futuro, o cruzeiro de tantas glórias, o cruzeiro de 100 anos de idade, o palestra de Itália antigo. Nós temos que nos preocupar com o futuro dele, porque o presente está muito difícil. E a minha tentativa de ajuda, e vou conversar com o Sérgio e sua diretoria, já estamos até, já temos até uma reunião marcada, é tentar convencê-los que o Sérgio assuma a direção, assuma o comando de transformar o cruzeiro, o seu estatuto, em clube empresa. Eu acho, eu não quero comandar o processo, o processo, eu vou contribuir com o processo, de alguma forma, mas o comando é do presidente. Se ele encampar essa ideia do clube empresa, ele me terá, e vários outros empresários, ajudando que isso aconteça, e posteriormente, quando estiver aprovado, me comprometo a lançar um fundo, que deve ser, inclusive, internacional, de um volume que nós vamos ter que medir, e tenho certeza que essa profissionalização vai fazer que essas cotas, que essas ações desse fundo tenham penetração absoluta. Porque, se não for por esse caminho, você precisa de uma coisa em torno de 500, 600, 700 milhões de reais. Isso não pode ser... Estão dizendo aí que eu estou juntando um grupo de empresários para ajudar o cruzeiro, para botar dinheiro no cruzeiro. Ninguém vai botar dinheiro no cruzeiro numa situação dessa. Isso não existe. O que nós temos que fazer é um projeto competente, viável, que tenha rentabilidade, porque vai chover de investidor nesse momento. Aquiles, é porque, como existe no rival do cruzeiro, o Atlético, um grande empresário, seu conhecido, com quem você já trabalhou, que investe no futebol e investe em contratações, antes mesmo de o Atlético cogitar se tornar um clube empresa, porque o Atlético não pensa nesse projeto, diferentemente de América e Cruzeiro, inicialmente o torcedor vislumbrou a possibilidade dos empresários se juntarem, empresários de Belo Horizonte, de empresas nacionais, empresas que têm até uma penetração internacional, e esses empresários entrariam. Então, isso está totalmente descartado. Esse formato que existe hoje no Atlético não será implantado no Cruzeiro, se depender de você e dos empresários com os quais você conversou. Corretamente, você está correto. Só que eu tenho que questionar o seguinte. Quem garante que o projeto no Atlético não é clube empresa? Quem te garante que está havendo um adiantamento de recursos com o objetivo final de chegar no clube empresa? Eu não tenho essa garantia. E acho até que você deve conversar um pouco mais com essa turma, porque o objetivo do Atlético, na minha opinião, está resolvido. Isso que está acontecendo é o princípio da profissionalização do clube empresa, na minha modéstia e opinião. É porque, nesse momento, o Atlético está tendo todas as dívidas quitadas pelo Menin, e o Atlético vai acabar tendo um credor apenas, em alguns anos. A partir do momento que tiver só esse credor e o Atlético migrar para o modelo de clube empresa, praticamente que a dívida do Atlético se transforma, essa dívida passaria a colocar o Menin como um sócio e praticamente dono do clube. É uma possibilidade. Bruno, você que está dizendo isso. Eu estou dizendo que o caminho do Atlético é o clube empresa. Se é Menin, se é Ricardo Guimarães, eu não sei porque eu não participo. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o caminho é esse. Tanto é assim que estruturaram o clube de uma forma fantástica, estão adiantando recursos de forma fantástica. E eu aprendi na minha vida que almoço de graça não existe. E o Zé Murilo Procópio de Carvalho, que é o papa de lidar com dívidas, de lidar com passivos, que está organizando junto com o Sérgio Coelho, todas equacionando tudo para que no momento oportuno a empresa esteja livre, desembaraçada, com dívidas para A, para B ou para C. Se eles serão os donos, eu particularmente não sei e não posso afirmar. O que eu posso afirmar é que esse é um caminho viável para todos os clubes brasileiros. Agora, Aquiles, o projeto do Senado foi aprovado na semana passada? E depende ainda da apreciação da Câmara para depois, então, ser sancionado pelo presidente. Perfeitamente. Esse processo não deve ser tão rápido, né? Há uma morosidade na votação de alguns projetos, ainda mais nesse período de pandemia. Qual que é a estimativa pelas conversas que você teve com outros empresários, com o Sérgio, para isso viabilizar o projeto de clube empresa do Cruzeiro? Se o Cruzeiro já está com o projeto, de fato, muito engatilhado para quando a lei for aprovada e sancionada, já entrar com essa, fazer a transição. E eu queria que você explicasse também os empresários que, de fato, estão fechados com você, não na colocação de dinheiro agora, não é isso? Mas que estão imbuídos desse projeto, juntos com você, e que estão alinhados, que têm essa pretensão de participar. Veja bem, na minha cabeça, se lançarmos um fundo de 500 bilhões, por exemplo, é um fundo em que teriam 500 cotas de um milhão. E ele é absurdo, desde que se prove que é de Adel, e com rentabilidade adequada, como são os clubes da Europa, como são os clubes da França, da Inglaterra, da Itália, eu não vejo a menor dificuldade para colocar isso no mercado. Eu não tenho empresário nenhum que me prometeu que vai participar. Eu não vou participar. E quem quiser, vem junto. Porque vai ser não botar dinheiro no Cruzeiro, mas será um investimento financeiro em uma empresa administrada por profissionais cujo objetivo será títulos, glória e rentabilidade. Tiago. Aqui, eu tenho uma pergunta até, enfim, eu queria saber se isso, de alguma forma, como é que seria a separação disso com o clube, né? Porque o Cruzeiro tem um clube social, né? Tem lá seus sócios e tal. Essa questão, acho que nunca fica muito bem clara ao torcedor, se você puder solucioná-la. Eu tenho para mim, e precisa de ser melhor estudado isso, porque a lei não está sancionada ainda, é que o clube fica com 50,01% da nova empresa. O investidor fica com 49,99% da empresa. Mas você imagina o seguinte, um investidor que vai entrar com 500 milhões numa estrutura de uma empresa, ele tem que comandar a empresa. Como fazer isso? Os 49,99% representam ações ordinárias com direito a voto. Os 50,01% são ações preferenciais que só vão ter direito à rentabilidade que a coisa der daí para frente. Então, o comando será do grupo, ou das pessoas, ou do investidor, ou dos investidores que aportarem os recursos. Nesse caso, por exemplo, o Sérgio Rodrigues teria que ser eleito por esses acionistas, como comandante, por exemplo. Bom, isso também é uma coisa tão um pouco distante que eu acho que não seria a hora de comentar isso, mas seguramente será administrado por profissionais de mercado. Agora, Aquiles, o Cruzeiro vai ter que passar antes desse processo de transição para uma mudança estatutária. Claro, claro. Que autorize esse tipo de operação, esse tipo de parceria. Você vê hoje, diante do racha político que existe dentro do Cruzeiro, com pessoas que são ligadas ao Wagner e que fazem parte do conselho, porque o conselho que aí está é um conselho formado na gestão dele e que ainda existe um grande número de pessoas apoiadoras daquela gestão. Você acha que haverá algum impeditivo político? Você vê algum entrave na aprovação dessa mudança estatutária do Cruzeiro diante do que você percebe hoje no conselho? Olha, eu não sou frequentador assíduo do conselho, nem sou frequentador assíduo da Sede Campestre. Mas o que eu percebo é que o conselho, mais ou menos, hoje é dividido, continua dividido entre o Gilvan e o Zezé Perrella, que são os homens fortes do Cruzeiro. O Wagner, nem sei se tem voto, se tem, eu acho que é uma meia dúzia, mas vejo dificuldade, sim. O primeiro caminho a ser tomado é convencer a atual diretoria de embarcar nesse projeto de corpo e alvo e trabalhar por isso. Então, se você não tiver a diretoria atual engajada nesse processo, a chance é zero. Zero nós já temos. Se engajar a turma toda, eu acredito que tem uma chance muito razoável de ser implementado. Mesmo porque, se não for, o clube acaba. Agora, aqui, eles explicam para o torcedor que é leigo em relação à Bolsa, ao torcedor que é leigo em relação aos fundos de investimento que poderão investir nos clubes brasileiros. Como que funciona, de uma forma bem didática, como que funcionaria essa transição e se o Cruzeiro imediatamente já migraria para esse modelo de sociedade anônima do futebol, mas com ações na Bolsa? Ou existe ainda um período necessário para o clube entrar na Bolsa após a transição? Explica isso, torcedor. Exatamente isso, Bruno. Primeiro, se vira-se A, bota-se os acionistas que vão entrar com recursos correspondentes a sei lá quantos milhões, esse projeto tem que se mostrar viável, porque se ele se mostrar viável e rentável, você pode abrir o capital na Bolsa. Depois de se mostrar viável. E aí, sim, fazer uma fortuna incalculável. No caso do América, que é um outro rival do Cruzeiro de Belo Horizonte, o Marco Salum já esclareceu ao torcedor do América que o América tem um projeto pronto, já tem alinhado um acordo com o investidor e que o América não vai envolver nenhum patrimônio dele nesse projeto. O América vai abrir uma nova empresa e, obviamente, vai fazer a sociedade com essa nova empresa. Então, todo o patrimônio que o América adquiriu nos mais de 100 anos do América serão preservados, a marca será preservada, as cores, o escudo, a identidade, a identidade visual do seu clube. No Cruzeiro, pela conversa que o senhor já teve com o Sérgio e que já agendou até uma reunião... Só um minutinho, Bruno. Nós não tivemos conversa objetivamente ainda. Estamos marcados segunda-feira para sentar. Mas a solução, no caso do Cruzeiro, é idêntica à do América de abrir uma nova empresa. Isso é fato. Não é feito com o modelo de associação que é hoje. O patrimônio do Cruzeiro, a seu ver, ele vai ser totalmente preservado independentemente da situação do Cruzeiro estar muito grave, diferente do América que tem uma dívida mais controlada? Bruno, mais uma vez eu te digo que tem que ser analisado juridicamente o que vai ser aprovado. Qual é o caminho que eles vão definir? Está semidefinido, mas não está sempre sendo definido. Se o América tem esse tipo de procedimento, porque o procedimento é válido, é legal e seria extraordinário. Não sei que ponto que teria um investidor de se não tem um nome, se não tem a marca, se não tem um patrimônio, ele vai botar dinheiro aonde? Agora, o que tem isso? E eu não respeito muito o Marçalum, foi goleiro do meu time lá no tempo que a gente jogava, como é que chamava lá? Lá no Bandeirantes. Gosto muito dele, da família, acho a administração do América a melhor administração do Brasil. Agora, se existia esse caminho, ótimo, vamos ver. Agora, do ponto de vista de quem trabalhou tanto tempo em banco e entende de mercado, qual é a vantagem para um investidor se tornar um investidor do Cruzeiro que tem uma dívida próxima de um bilhão, ainda que parte dessa dívida esteja controlada, é uma dívida tributária acordada com o governo federal, mas o Cruzeiro tem dívida de curto prazo, tem dívida com bancos, uma dívida trabalhista muito alta, qual é a vantagem de se investir no Cruzeiro que tem uma dívida tão alta, logo, quem investir no Cruzeiro está ciente que está investindo numa empresa zerada, mas que a associação está falida praticamente, porque vai ser criada uma nova empresa, e qual é a vantagem de se investir, por que não investir, por exemplo, no América, que tem uma dívida mais controlada, uma gestão mais eficiente hoje, trabalha com valores um pouco menores, mas explica para o torcedor a viabilidade que você vê nesse projeto, partindo do que hoje existe, um clube muito endividado, e do outro lado um clube mais controlado, obviamente, com uma torcida menor, o Cruzeiro com uma torcida bem maior, os prós e contras, e a razão de confiar tanto nesse projeto de clube empresa do Cruzeiro. A grande razão de um investimento para o investidor é uma palavra simples, rentabilidade. Pensa você, o Cruzeiro hoje, com zero de dívida, com administração profissional, em que não gaste mais do que o custo dentro do orçamento pré-estabelecido. Você imagina o que é ter um potencial de uma empresa de clientes que tem oito milhões de torcedores? Essa exploração comercial é fantástica. O que atrapalha isso é a dívida. Se essa dívida subir de alguma forma, o Cruzeiro passa a ser uma empresa altamente rentável. E o investidor quer isso. Ele busca isso. O investidor não é cruzeirense, ele não é americano, ele não é atleticano, se bem no Atlético parece que só atleticano está trabalhando lá nesse sentido. Mas isso é uma coisa universal. Esse fundo que a gente pretende fazer, ele pode ser vendido para Arábia, para o Japão, é o mundo inteiro querendo investir. nessa atividade esportiva que é o futebol que movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano. Então, a sua confiança é muito pelo tamanho da torcida, não é isso? É o grande potencial que o Cruzeiro tem, é nome e torcida, não tem mais do que isso. Mas nesse modelo de clube empresa, a venda de jogadores também vai ser um ativo importantíssimo para o investidor. como a criação de base também vai ser um ativo importante. Porque a base é que dá estrutura para os times. E daí você pode fazer uma fortuna de troca, de venda de jogadores, criação de jogadores, mas de uma maneira profissional, não de uma adenabadora. O Cruzeiro não tem dono. faz o que quer do jeito que quer, da maneira que quer. Olha o que aconteceu no Cruzeiro nos últimos anos. Um absurdo. Além de que, os dirigentes não têm responsabilidade para os seus atos. No clube empresa, o presidente ou a diretoria que seja, responde com seus bens pessoais. Deu qualquer coisa errada, ele vai pagar por isso. O que que acontece hoje? No futebol brasileiro, no futebol amador brasileiro, não tem responsável. Isso não existe. Agora, para quem é credor hoje do Cruzeiro, qual é a mensagem que você, de mercado, pode dizer? Por exemplo, quando o relator do projeto Clube Empresa estava explicando de uma forma bem didática como é que funciona, ele falou que são duas caixas d'águas, em que uma caixa d'água é a caixa d'água zerada, que é do clube empresa, e uma outra caixa d'água é do clube endividado, que é o caso do Cruzeiro. Todos os recursos que entrarem na caixa d'água zerada vão ajudar ao clube empresa ter lucro, ter uma vida financeira sadia, e isso vai fazer com que esse dinheiro do clube empresa pague as dívidas do clube falido, que vai estar paralelo, vai funcionar paralelamente. Para os credores do Cruzeiro hoje, para os jogadores que têm ação trabalhistas, para os funcionários, para essas empresas que não recebem o que o Cruzeiro deve, qual que é o recado seu conhecedor de mercado e ciente do projeto que foi aprovado no Senado, que vai para apreciação da Câmara? Que recado o Cruzeiro daria a esse credor? Bom, eu não posso falar em nome de Cruzeiro, porque eu sou um simples conselheiro, mas a minha perspectiva, a minha impressão é que esse credor pode ficar tranquilo, porque virando o clube-empresa ele vai receber. Se não virar clube-empresa, eu tenho dúvidas. A única solução do Cruzeiro hoje é o clube-empresa. Não tenho dúvidas. Aquiles, para a gente fechar, como chegar até lá? O Cruzeiro tem, enfim, não sei nem se você consegue dar essa resposta, mas o Cruzeiro tem, possivelmente, nos próximos meses, dívidas na FIFA batendo na porta, tem salário atrasado, como chegar até lá? Olha, vai ter que ir para o fundo do poço, vai ter que quebrar para começar de novo. Não tem saída. Não tem saída. Infelizmente, deixaram o clube numa situação que não tem saída. Por isso eu digo, o clube, hoje, não tem solução. vamos pensar no Cruzeiro de amanhã. Esse ainda tem solução. E vamos tomar as medidas agora para que esse Cruzeiro do futuro ainda tenha solução. se não, nós não teremos o atual e nem o futuro. Essa é a minha visão. Tá bom. Aquiles, só para fechar agora mesmo, você trabalha com o valor, pelo que você conhece da dívida do Cruzeiro, o valor que você trabalha desse fundo é de 500 milhões ou ele pode superar esse valor, ele pode chegar a um valor mais alto? Olha, a gente está acostumado a ver por aí, não é o caso nosso, mas talvez não seja do Cruzeiro, mas essas coisas são administráveis. Você vê o Zé Murilo Procopio no Atlético, ele está fazendo todos os acertos por um tenso do preço, por um quarto do preço. É o que ele está fazendo e é o que deve tentar se fazer. Acredito que essa dívida possa ser paga por um valor muito inferior, não sei qual, mas muito inferior. Ok. Aquiles, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade em falar conosco, esclarecer isso tudo à torcida do Cruzeiro. Agradecer ao Tiago e para fechar eu só queria deixar que você fale, mande uma mensagem ao torcedor do Cruzeiro que vê com esperança esse movimento de aproximação sua, por iniciativa sua com a atual gestão do Cruzeiro. que mandasse uma mensagem de otimismo e de esperança para o torcedor do Cruzeiro que anda muito desanimado. Bruno e Tiago, eu tenho a alma azul. Eu sou cruzeirense desde cinco anos de idade. Estou entrando nessa tentativa de ajuda e tentativa de achar um espaço, um caminho que salve o Cruzeiro do futuro. Essa é a minha contribuição. e digo aos torcedores porque se houver esse caminho, se esse caminho for viabilizado, podem ter certeza que o Cruzeiro volta a ser o glorioso, o ganhador de títulos, que não vai nos dar muita alegria pela frente. Vai precisando trilhar por um mesmo caminho, por um mesmo interesse, com um mesmo objetivo. Obrigado, Aquiles. Obrigado pela entrevista. Eu agradeço também a todos que nos acompanharam nessa entrevista no YouTube, no Supersportes ou no podcast Supersportes Entrevista. E até a próxima entrevista. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado.